Olá, queridos irmãos! Aqui é o presbítero André Sanches e tem pergunta nova hoje, dúvida na tela. Existem igrejas que batizam os que creem por imersão, já outras batizam por aspersão. Eu gostaria de entender melhor essas formas de batismo e entender também dentro da Bíblia como eram feitos os batismos. Na Bíblia, nós tivemos batismos por imersão, tivemos por aspersão. Ajude-me com mais detalhes a respeito desse tema. Muito obrigado, querido irmão. Vamos sim, vamos entender essas questões. Qual seria o melhor ou o mais correto batismo? Ou não tem nenhum que é mais correto? Vamos até a meia louça de explicações entender sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o clássico texto da ordem de Jesus aos seus discípulos. O Senhor Jesus diz, A ordem é clara, façam discípulos e aqueles que crerem na palavra de evangelização, na boa nova, vocês devem batizar. Então, partindo desse ponto, uma coisa todos concordam. Jesus mandou batizar aqueles que creram, aqueles que iriam ser evangelizados e aceitaram esta mensagem. Foram salvos, deveriam ser batizados. No entanto, diante da ordem de Jesus, surgem uma série de dúvidas. De que forma era para realizar esse batismo dessas pessoas? Existia algum tipo de cartilha que os discípulos seguiam? Aparentemente, na Bíblia. E nessa ordem de Jesus, não temos ali muito detalhamento de como fazer isso, para que tivesse, então, uma validade, como muitas pessoas hoje em dia ensinam. Para fazer com validade, tem que fazer do modo X ou do modo Y. Algumas dúvidas poderiam surgir aqui na mente dos discípulos, como surge também na nossa. Só podia fazer o batismo em rios, como o batismo de Jesus foi em um rio? Tinha que ser exatamente daquela forma? Ou podia fazer com qualquer quantidade de água, desde que a pessoa mergulhasse ou emergisse. Ou seja, não precisava ser somente em um rio. Ou seja, se não tivesse um rio ou água suficiente para a pessoa mergulhar, emergir e sair. Eles podiam pegar água e colocar sobre a cabeça da pessoa, como era feito no Antigo Testamento. Algumas religiões batizavam, alguns batismos eram feitos. Podia ser feito dessa forma? Jesus entrou no Rio Jordão, mas lá nos textos que falam sobre o batismo de Jesus. Diz que ele emergiu dentro da água? Ou João apenas derramou água sobre a sua cabeça? Como você pode perceber, as perguntas são muitas que surgem ali da ordem de Jesus. Porém, talvez essa complexidade de quantidade de dúvidas, ela tenha sido mais causada por nós mesmos. E eu vou te explicar por que, fazendo uma análise bíblica. Então, a gente vai ver primeiro as regras que a Bíblia traz. Vamos falar do batismo por imersão, por aspersão. E vamos tentar entender aqui como que a Bíblia diz que é o batismo correto. Então, fique até o final para que a sua compreensão seja mais completa. Perfeita, ok? Vamos lá, então. A primeira pergunta que nós precisamos responder é A Bíblia traz regras claras e detalhadas de como é para fazer o batismo? Eu vou te explicar tudo, mas antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade. Eu lembro a você que tem vídeo novo de segunda a sexta, 15 horas, gratuitamente aqui pelo YouTube. Então, se você quer receber esses novos vídeos e também acessar todos os mais de 700 estudos que já tem no canal, faça parte da nossa comunidade. Agora, se você precisa ir mais profundamente, nós criamos um material, um curso, que inclusive é um projeto de ajuda a missionários. Primeiro link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Você pode acessar o link ou todos os detalhes do curso. Conheça sua Bíblia de capa a capa em videoaulas, diretamente comigo e também tirando dúvidas diretamente pelo zap. E aos irmãos que perguntam, o curso de Apocalipse ficou pronto. O detalhe está ali também, o link no primeiro comentário deste vídeo aqui embaixo. Olha só, veja se você concorda comigo. A Bíblia, nos seus textos, não parece dar tanta importância para um ou outro modo de batismo. Não tem ali dentro da Bíblia uma intenção, na nossa leitura que a gente faz, de formar uma cartilha e dizer, olha, tem que ser feito assim, tem que ser em um rio, ou não precisa ser em um rio, tem que ser dessa forma, daquela outra, daquela outra. A Bíblia não parece dar importância para esse tipo de coisa. O próprio Senhor Jesus mandou batizar seus discípulos, mas não se preocupou em deixar um método escrito que indicasse como a água devia ser usada, em que quantidade, em que locais, para que esse batismo tivesse, então, validade. E aqui, eu informo o texto que nós lemos lá no início. Agora, pense comigo o seguinte, se o simples uso de menos água, vamos imaginar aqui, então, que alguém entenda o seguinte, olha, pode batizar por aspersão, mas isso seja errado. Se o simples uso de menos água podia anular o batismo de um servo de Deus, então, não haveria de ter mais detalhes sobre isso na Bíblia Sagrada? Não deveria haver mais clareza para que, então, as pessoas fizessem da forma correta? Os autores bíblicos, porém, parecem não estar tão preocupados com o modo com que a água é aplicada naquele que está sendo batizado, mas naquilo que ocorreu na vida dessa pessoa antes do batismo, ou seja, a sua conversão, a sua regeneração e a sua salvação em Cristo Jesus. Alguns vão dizer o seguinte, presbítero, mas a própria palavra batismo, ela já explica tudo. Daqui a pouquinho, eu vou analisar a palavra batismo e ver se realmente é isso, mas vai ser mais ao final do estudo, porque antes, eu quero falar com você um pouco sobre os modos mais comuns de se batizar pessoas. O que a Bíblia mostra a respeito deles? Será que, de fato, a Bíblia dá para a gente ali uma direção exata e clara do que fazer? Vamos começar, então, falando do famoso batismo por imersão, que uma grande parte das igrejas utilizam hoje em dia. A imersão é, basicamente, quando o ministro do Senhor faz o quê? Afunda a pessoa ali na água e levanta a pessoa em seguida. De forma simples, objetiva, isso é a imersão. Normalmente, e claro, obviamente, é feito em um local onde haja certa profundidade de água que possibilite esse movimento de afundar e levantar, que pode ser feito, por exemplo, em rios, piscinas, piscinas batismais, etc. Então, isso é feito, basicamente, hoje em dia dentro das igrejas. Normalmente, aqueles que defendem a imersão como modo único de batismo dizem que este modo é essencial para que a simbologia do batismo seja válida. Ou seja, se não fizer desse jeito, o seu batismo não é válido. Você não é servo de Deus. Você não faz parte do corpo de Cristo. Então, aparentemente, mesmo que uma pessoa se arrependa de seus pecados, de fato e de verdade, ela se dobre de coração aos pés de Jesus. Se ela não emergir na água, então, segundo alguns, esse batismo não tem nenhuma validade. Porém, algumas questões parecem nos indicar que esse não foi o único modo de batismo apresentado nas Escrituras Sagradas. Por isso, preste bem atenção. Eu vou colocar aqui algumas questões levantadas por um teólogo, ali na sua Teologia Sistemática de Luiz Berkhoff, para você entender aqui alguns pontos que ele coloca para contrapor que a imersão é o único modo válido e possível de se batizar. A primeira coisa que ele diz é o seguinte. João Batista seria capaz de realizar a enorme tarefa de fazer imergir as multidões que se ajuntavam em torno dele, às margens do Rio Jordão? Ou ele simplesmente derramava água sobre elas? Como indicam algumas inscrições primitivas? Então, existem inscrições primitivas que mostram que o modo mais usual de João Batista batizar era a aspersão, e não a imersão por motivos óbvios de não haver possibilidade de ele fazer isso todo aquele tempo com grandes multidões, imergindo gente o tempo todo, o dia todo. Em segundo lugar, ele aponta o seguinte. Os apóstolos teriam achado água suficiente em Jerusalém e teriam as facilidades necessárias para batizar por imersão 3 mil pessoas em um só dia, como é descrito lá no livro de Atos. Ele questiona aqui este teólogo, mas ele faz um terceiro questionamento. Onde são as evidências que provam que eles seguiram algum outro método e não o modo dos batismos do Velho Testamento, que geralmente eram feitos por aspersão? Será que os apóstolos emergiram aquelas 3 mil pessoas no braço em um dia só? Olha só que interessante. Ainda temos um quarto ponto aqui. Atos 9,19 mostra de algum modo que Paulo saiu do lugar em que Ananias o encontrara para deixar-se emergir em algum lago ou rio. Aqui ele está falando ali de Paulo, que estava ali em Damasco, na rua chamada Direita, e, ao que tudo indica, o texto não mostra um deslocamento para batismo. Mas Paulo se levanta e é batizado. É isso que ele está falando aqui. Como que tinha alguma piscina ali? É possível que não tinha. Em quinto lugar, ele questiona O relato do batismo de Cornélio não dá a impressão de que a água teve de ser trazida e que as pessoas presentes foram batizadas ali na casa mesmo? Depois você pode, inclusive, conferir isso em Atos 10. 47 e 48 desse batismo interessante aqui de Cornélio que não parece ter sido feito por imersão. E ainda tem um sexto questionamento. Alguma prova de que o carcereiro de Filipos não foi batizado ali mesmo na prisão ou perto dela? Mas que ele, então, sendo carcereiro, ele teria, então, levado os prisioneiros até o rio para que pudesse, então, fazer-se imergir? Teria ele ousado levá-los para fora da cidade quando lhe fora ordenado que os mantivesse presos com segurança? Isso está lá em Atos 16, de 22 a 33. Qual que é a ideia aqui? O carcereiro, ele estava na prisão. Ele iria deixar a prisão aberta ou sem ninguém cuidando para ser batizado? O texto parece não indicar isso. Então, essas são algumas questões aqui que parecem demonstrar que tem mais modos de batismo do que imersão. Vamos falar um pouquinho agora do batismo por aspersão. Eu tenho certeza que você está curioso. Eu já vou explicar a respeito da palavra batismo e mais algumas observações para a gente fechar. A aspersão é quando o ministro aplica certa quantidade de água sobre a pessoa. Normalmente, não precisa de locais com grande quantidade de água por ser bastante prático. Porque o objetivo é que a água seja derramada sobre a pessoa de uma forma simbólica. Assim, pode ser feito em qualquer lugar sem limitações, bastando que haja uma pequena quantidade de água. Alguns exemplos bíblicos parecem demonstrar que esse tipo de batismo era também usado além da imersão que também, certamente, era feita. Por exemplo, nós temos ali o caso dos três mil batizados em um só dia, que nós já mencionamos ali atrás. O batismo de Paulo na rua direita. O caso do carcereiro de Filipos, lá em Atos 16, de 29 a 33. São casos que demonstram que, aparentemente, esses casos não foram por imersão. Isso parece, então, demonstrar que a Bíblia não se preocupa em apresentar uma única forma de batizar para que o batismo, então, tenha uma validade. Desde que a pessoa se converta ao verdadeiro Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo de fato e tenha um compromisso com Ele, aí a forma do batismo é aquela que melhor se encaixa ali na realidade. Pode ser por imersão ou por aspersão. A água funciona como símbolo e não como algo mágico que precisa correr cada centímetro da pele da pessoa, senão não vai ter um efeito. Ele é simbólico. O que tem efeito de consagração é, de fato, simbolismo juntamente com a conversão. Essa, sim, vai trazer à pessoa a verdadeira transformação. Tá, presbítero? Mas e a palavra? Vamos falar um pouquinho agora da palavra batismo. Alguns argumentam que a palavra batismo já significa imergir. Então, é por isso que não tem tanta explicação na Bíblia sobre o modo de batismo, porque já significa imergir. Ok, a gente poderia até entrar neste mérito, mas isso não explica tudo, já que somente significado imergir não explica todas as formas. É imergir só em rio? Pode ser com pouca água? Tem que imergir completo? Pode imergir só uma parte? Também não explica. Mas, falando um pouquinho da palavra, essa palavra batismo, ela pode ser usada também com outros significados, além do imergir. Segundo o léxico grego de strong, os significados dessa palavra aqui são quais? Observe bem na sequência. O primeiro, o mais comum, mergulhar repetidamente, imergir, submergir, que é utilizado também ali por embarcações afundadas. Também pode significar limpar mergulhando ou submergindo, mas também pode significar lavar, tornar limpo com água, lavar-se, tomar banho e também submergir. Então, veja, a palavra batismo usada como símbolo ali da conversão, do lavar regenerador, ela pode ser utilizada também com a ideia de tornar limpo, de lavar-se simbolicamente a lavagem dos pecados. Então, não é verdade que somente pode ser usada com o sentido de imergir. Então, eu concluo que nós devemos tomar muito cuidado com a idolatria do modo de batismo, que é quando se confere ao modo do batismo, tal honra e grandeza, como se fosse maior que o próprio Deus, e até que a conversão de uma vida, a ponto de alguém ter a ousadia de falar para alguém que se converteu de coração, que se ela se batizou aspergindo a água, ela não é crente, não. Que absurdo! Concluo com toda sinceridade que a quantidade de água não importa em nada biblicamente. Não é fato fundamental. Biblicamente, nós somos livres para o batismo da forma com que a nossa igreja faça, ok? Desde que utilize a água e desde que seja corretamente embasado no evangelho, baseado na conversão de uma vida, na sua total aceitação do evangelho da graça e, obviamente, do comprometimento dela, ok? Desde que tenha tudo isso, a quantidade de água não é o mais importante. Diz o texto de Atos 2, 41, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Não tem aqui nenhuma explicação do jeito que foi batizado, onde foi batizado, em detalhes, não temos, porque não é algo de suma importância. Qual que é a importância? Ouviram o evangelho, aceitaram e foram batizados, são de Cristo, agora é discipulado, avançar, santificação e por aí vai. Temos aqui link nos comentários explicando para você mais a respeito do nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Mas vamos falar mais de batismo? Agora, batismo com o Espírito Santo? É assim que o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa? Que acontece o batismo? Ou tem um momento que ela precisa falar em línguas estranhas para ser batizada? Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus. Fica com Jesus Obrigado.